Aos amigos e amigas, minha saudação de paz e bem, nesse domingo último do mês da Bíblia, a Palavra do Senhor. Queremos louvar a Deus para que todo o bem seja proferido, proclamado, porque a Palavra de Deus verdadeiramente inspirada é o caminho que une as pessoas na busca do bem. Exige disciplina, exige cuidado, exige determinação para que assim possamos convergir nossos atos, nossas ações, conforme a vontade de Deus. Cabe ao ser humano ouvir atentamente a inspiração divina e deixar-se conduzir pelo Deus de Jesus Cristo, nosso Deus Pai. A superação das vaidades, ciumeiras, humanas, edificam a vida eclesial e social. É a nossa postura na vida interna, na vida de igreja, na vida da sociedade. Moisés adverte, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito, está lá em Números capítulo 11, versículo 29. Pela graça do batismo recebemos o Espírito de Deus para agir segundo a sua sabedoria e amor. Como empresário, empreendedor, operário, trabalhador simples, humilde, homem e mulher, público, educador, médico, comunicador, agricultor, todas as pessoas receberam o Espírito de Deus para as boas obras. Portanto, a nossa profissão, o nosso trabalho, o nosso empreendimento devem seguir as normas da paz, da justiça, da ética, da prosperidade. O convite dos profetas e discípulos do Senhor continuam brandando os ouvidos de toda a humanidade. É preciso uma revisão objetiva na sociedade. E aí nós podemos entender a advertência de São Tiago Vós vivestes luxuosamente na terra, erguestes a boa vida, cebando os vossos corações para o dia da matança, condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Capítulo 5, versículo 5, a ser de Tiago. O Papa Francisco, como interlocutor da voz do Senhor, adverte também. Assim como o mandamento não matar, põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Número 53, Alegria do Evangelho. Atentos às palavras de Deus, mergulhamos na vida concreta dos nossos semelhantes, que gritam pela falta de comida, moradia e sustentação. O Papa continua dizendo, Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população vêm-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. As iniciativas da solidariedade e oferta de oportunidade é tarefa de toda a sociedade cristã. É desafiadora a palavra de Jesus. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água por questões de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos, que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado no pescoço. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículos 41 e 42. Palavras fortes e, ao mesmo tempo, de condenação. É a situação, o estágio de vida em que nos encontramos que rege o acolhimento ou a condenação. Somos chamados para viver segundo a orientação do Espírito do Senhor. Meditar a palavra de Deus. Edifica as nossas ações. Conduz-nos no caminho do acolhimento e da integridade, da integração solidária na família, na vida eclesial e na sociedade. Ouvir a verdade. Deixar-se conduzir pela verdade. Ser da verdade é o que recupera a sociedade, é o que dá consistência à nossa fé, é o que fortalece a nossa igreja. Ouvir a palavra de Deus, cuidar dos necessitados, expor-se para que a sociedade seja mais íntegra, eis o caminho que nos leva a sentir, a perceber que os sinais do reino dos céus já estão entre nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, e nos conceda um dia favorável, dia do Senhor. Ele vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.